Eu tô com falta de sol Ficói que descasca a pele das costas Eu gosto do sol que seca, guarda, racha, que derrete, solta a roupa Eu gosto do sol que o brilho segue magnificamente, colore as coisas Eu tô com falta de sol Me faz querer mais Eu tô com falta de sol Me faz querer mais Os dentes prancos, as mãos erguidas, os pés dançando das margarinas Eu tô com falta de sol Os dentes prancos, as mãos erguidas, os pés dançando das margarinas Eu tô com falta de sol Falta do sol Eu tô com falta de sol Falta do sol Eu tô com falta de sol Eu gosto do sol que arde, cora, que descasca a pele das costas Eu gosto do sol que seca, guarda, racha, que derrete, solta a roupa Eu gosto do sol que o brilho segue magnificamente, colore as coisas Eu tô com falta de sol 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto